Portanto, quando o processo termina dia 31 de outubro para a Casa Civil da Presidência da República, terminou de facto, as consultas e os pedidos de consulta foram posteriores a essa data, as intervenções de outros membros, nomeadamente membros do Governo, não estou aqui a qualificar sequer as intervenções, se as houve aqui pelo MEI, tudo ocorreu depois do processo ter sido remetido e nunca mais reaberto por parte da Presidência da República relativamente a esta matéria. Exatamente, Sr. Portanto, deixe-me apenas pontuar uma questão ainda relativamente ao Dr. Nuno Rebelo de Sousa, que, como se sabe, não prestou declarações, estava no seu direito, embora a Comissão Parlamentar de Inquérito se sentisse incomodada pelo facto de não poder ter este tipo de esclarecimento, mas seria normal que, tendo recebido um e-mail por parte do seu filho, que o Sr. Presidente da República viesse a incluir esse mesmo e-mail na correspondência normal da Presidência da República, se quisesse esconder alguma coisa, com certeza que a semana não faria parte do espólio e da própria Presidência da República. da República.